Você quer saber como andar assim, livre no universo do PKXD, usando as botinhas da Páscoa? Dessa forma você não precisa se preocupar com esse limite de uso de 2 minutos. Imagina poder correr a Crazy Run quantas vezes você quiser, junto com seus amigos, assim, dessa forma super especial. É incrível! E que tal fazer um circuito de parkour criado por vocês, pulando de construção em construção do PKXD? E não é só isso! Você vai fazer esse bug sem usar armadura nem power-up. É de graça! E vai poder subir assim no alto da torre para tirar uma foto incrível do universo do PKXD na atualização de Páscoa e postar na sua UNI. Você quer saber como? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Eu aprendi esse bug assistindo a um vídeo de um gringo. O nome dele está aqui na descrição. E o Up Boy me ajudou a aperfeiçoar. Então primeiro me promete que você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo pular igual um coelhinho. O primeiro passo é entrar no minigame, corrida do parkour e caminhando assim até a pontinha da nuvem. Vai ter um momento que as botinhas vão sair do seu pé. Valeu pela dica, Up Boy! Agora você vai descer da nuvem iniciando o minigame. Assim as botinhas ficam nos seus pés. Porém a setinha e o contador do minigame permanecem no jogo. Mas tem um jeitinho de tirar. Olha o que acontece ao entrar em qualquer casa. O seu celular fica liberado pra você. Agora pode sair que eu vou te ensinar como fazer pra tirar essa setinha e o contador. É só abrir o seu celular e escolher para teleportar para o mundo de qualquer amigo seu. Mas Jaqueline, cadê minha bota? Calma gente! Agora é a hora que você deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal porque eu vou te ensinar como ficar com a botinha pra sempre. É só iniciar mais uma vez o minigame que... Ué, cadê minha bota gente? Calma que se não der certo, de primeira tem jeito. Chegou a hora que a mágica acontece. Olha isso! Você vai poder brincar com a botinha pra sempre.